Fala bem rapaziada, como é que estão? Vocês estão tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal Emerson Easley Dessa vez vamos voltar a falar sobre DJ Ives, um dos assuntos que está mais repercutindo nas últimas horas Dessa vez vou mostrar pra vocês que Sean de Avião e Nathan voltaram atrás sobre o DJ Bem entender o caso, mas antes do meu de um assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você se inscrever e ativar o sino porque assim você vai ficar dentro de tudo que acontece no mundo Do arrocha, do forró e do piseiro Pois é rapaziada, mais um vídeo aqui no canal falando sobre o DJ Ives Dessa vez vou mostrar pra vocês que Sean de Avião e Nathan voltaram a seguir o DJ Como vocês sabem mais cedo eu trouxe um vídeo aqui no canal de DJ Ives fazendo seu primeiro pronunciamento Em seu Instagram Porém pra vocês entenderem o caso e eu falar pra vocês a história do início até o final Vamos voltar a um tempo atrás Fazer um pequeno resumo da história de DJ Ives Para vocês entenderem como foi que a amizade de DJ Ives e Sean de Avião começou Como vocês sabem DJ Ives é o da Paraíba para Fortaleza Onde ele foi convidado por nada mais nada menos que Romy Mata Que Romy Mata recentemente até se pronunciou sobre esse caso de DJ Ives E falou que não iria abandonar seu amigo Na época DJ Ives morou um bom tempo na casa de Romy E posteriormente ele começou a fazer alguns trabalhos em Fortaleza Mais precisamente em todo o Nordeste Onde ele ficou bastante conhecido e começou a produzir a banda Aviões do Forró Na época em que Solange ainda trabalhava na banda E ali rapaziada como ele começou a produzir a banda Aviões do Forró A banda começou a colher alguns frutos E posteriormente praticamente ele começou a produzir digamos que todas as bandas da A3 Entretenimento Onde logo depois a A3 mudou para se chamar a Vibe Onde DJ Ives mostrou seu grande potencial como intérprete Como compositor E também para produzir Como vocês sabem ele foi um dos responsáveis Ou se não foi o responsável pelo sucesso de Zé Vaqueiro Onde Zé estourou inúmeras músicas Entre elas Letícia Tenho Medo Meu Mel Entre várias outras que supostamente vocês conhecem E ali começava um grande ciclo Entre Xande Avião Zé Vaqueiro Natan E DJ Ives Onde as pessoas nunca tinham visto antes Uma amizade tão grande como aquela Até que recentemente como vocês sabem O DJ Ives foi preso por agredir sua ex-esposa Que no caso é Pamela Holanda E no caso na época esse assunto repercutiu demais E como vocês estão acostumados e já estão cansados de ouvir aqui Nós repercutimos demais esse assunto E nós estamos cobrindo até os dias atuais Daí rapaziada No dia em que o DJ Ives foi preso Xande Avião usou suas redes sociais Mais precisamente os stories lá no Instagram Para falar sobre esse caso Foi aí que as pessoas não apoiaram o Xande Avião Pelaquilo que ele fez As pessoas não concordaram também com as agressões do DJ Ives Mas não concordaram com o Xande Que era para ele ter ficado do lado de DJ Já que ambos eram grandes amigos Porém sempre ficou uma dúvida na cabeça das pessoas Será que Xande Avião se pronunciou naquela vez Sobre o DJ Ives Foi para repudiar o que o DJ Ives fez Ou será que ele fez aquilo para não atrapalhar a sua empresa Mas enfim, eu vou mostrar aqui para vocês Um trecho da fala de Xande Avião Na época em que ele se pronunciou Fala galera, comandante Xande Avião na área aqui Estava vindo agora para Fortaleza na estrada E quando chego em casa Pego de surpresa com essa tempestade aí Do caso do DJ Ives É uma coisa muito séria Assim, eu não admito Nem compactuo com nenhum tipo de violência E ainda mais com uma mulher Eu acho que nada explica Nada Não tem explicação Quero falar também que já designei a minha equipe inteira Para falar com a Pamela Para ajudar ela no que ela precisar Não só ela, como a criança também E dizer que estou muito triste também Porque todo mundo sabe da minha ligação com o DJ Mas eu acho que nada justifica violência E repito Nada justifica violência E ainda mais contra uma mulher Como todo mundo sabe O DJ faz parte da vibe Infelizmente não tem como continuar Com ele na nossa empresa E é isso gente Estou sem palavras também Estou surpreso como vocês Mas dizer que Para a Pamela que a gente está aqui Para o que ela precisar Criança também E é isso Tá bom? Beijo do comandante Fim com Deus E não a violência contra a mulher E não a violência Pois é rapaziada Como vocês viram aí Foi esse o pronunciamento De Xande Avião Eu poderia até também deixar aqui O pronunciamento de Natan Mas eu não vou deixar Porque particularmente ali O que nós podemos perceber O pronunciamento de Natan E Zé Vaqueiro Partiu de assessoria Porque eles falaram Praticamente as mesmas coisas Então assim Ficou uma parada Que as pessoas ficaram Com o pé atrás E daí rapaziada Nesse tempo aí Que o DJ Ives ficou preso Praticamente aí Quase quatro meses As pessoas pegaram muito No pé de Xande Avião No pé de Natan E no pé de Zé Vaqueiro Natan Até que as pessoas Não pegaram muito No pé dele Que eu não vi tanto Agora no pé de Zé Vaqueiro E de Xande Foi muito mais Onde as pessoas falaram Que eles Meio que são ingratos Pelo que ele fez Pelo DJ Porém Nenhum Veio a público Falar que eles Estavam ajudando DJ Ives Internamente Ou não Xande mesmo Particularmente Ele nunca veio Falar se ele Estava ajudando Se ele encontrou DJ Ives No presídio Se ele foi lá Visitar ou não E aí as pessoas Começaram a falar Inúmeras coisas Porém Rapaziada Eu sempre tive Um pé atrás Sobre essa situação Será que Xande Avião Nunca foi lá Falar alguma coisa Com o DJ Ives Muito tempo Eles trabalhando Por mais que a pessoa Não seja aquilo Que o público Espera Mas acredito Que muitas das vezes Você pode Tipo Pô Bater uma empatia Não velho Eu tenho que ir lá Visitar o cara E agora O caso Veio à tona Novamente Logo após Natan E Xande Avião Voltarem A seguir O DJ Ives Lá no Instagram Que eu vou mostrar Para vocês Aparecendo Aqui na tela E o assunto Tomou mais repercussão Ainda depois Que mais cedo O DJ Ives Se pronunciou Lá nas suas redes sociais Mas precisamente Lá no seu feed No seu Instagram Pela primeira vez Que caso você não Acompanhou o vídeo anterior Eu vou ler um pouco Aqui para vocês Para vocês entenderem O que foi Que ele falou E lá o DJ Ives Comentou assim Rapaziada Por muitas vezes Eu disse que Começo a produzir Pelo refrão Hoje trago Esse pensamento Para minha vida Quero recomeçar A partir de onde Me perdi Não é possível Apagar o passado Sei que errei Mas também sei Que posso ser Uma pessoa melhor Daqui Nesse pronunciamento De DJ Ives Dá para você Perceber nitidamente Que ele está sendo Verdadeiro Com tudo isso Que ele está falando Porque esse aqui Não é uma fala De assessoria De imprensa É uma fala Dele mesmo Até pelos pontos Que nós sabemos Rapaziada Ninguém é perfeito Todo mundo é Então aqui dá para ver Que aqui saiu mesmo Na parte dele Escrevendo essas palavras Aqui Quando é assessoria Nós sabemos Que é uma coisa Mais bonitinha Bem mais perfeita E aqui dá para ver Que foi ele mesmo Que escreveu Essa frase Ou seja O cara está bastante Arrependido Pelaquilo que ele fez E como eu falei No vídeo anteriormente Todo mundo Pode errar um dia O que acontece Que você não pode Continuar No erro E aqui eu vou ler Mais um pouco O que foi que o DJ Ives Comentou Para nós voltar Debater mais um pouco Esse assunto E o DJ Ives comentou assim É muito difícil entender O erro no calor do momento Mas quando se tem O tempo que tive Para repensar É tudo diferente Sou um ser humano Que deseja ser melhor E que não vai poupar esforços Para conseguir Aprendi a importância De ter um acompanhante profissional Para me atender melhor Acreditem Isso faz total diferença Ou seja Ele quis falar Que ele precisa De um acompanhamento Ou seja Um psicólogo Do lado dele Porque assim rapaziada A fama É algo muito Cara A fama Quando ela começa A ter fama Começa a ter muita cobrança A pessoa meio que Perde um pouco da cabeça Então assim DJ Ives está certíssimo Eu acredito Cara que Ele quer sim Recomeçar Recomeçar E fazer tudo diferente Daquilo que ele fez E aqui rapaziada Ele falou mais algumas coisas Que quer estar do lado Da filha Quer passar amor Para ela Caso você não ver Essa publicação inteira Eu vou deixar O vídeo no final deste Eu também vou deixar No meu Instagram Que é Robemersonisley Onde lá eu postei As pessoas estão dando Diversas opiniões Mas no mais rapaziada No vídeo foi esse aí Fazendo esse resumão Para vocês E trazendo Que Xande Avião E Natan Voltaram a seguir DJ Ives Lá no Instagram E aí vocês acham Que o DJ pode lançar Um projeto Agora no finalzinho do ano Vocês acham que não pode Qual a opinião de vocês Deixem aqui embaixo Em comentários Para o seu comentário Ele é muito importante Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muitíssimo obrigado Por você assistir até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto rapaziada Não se esqueça Se o vídeo está aparecendo aqui E aí E aí